O Botafogo do segundo tempo atacou praticamente no tempo T, mas não conseguiu fazer o gol da verdade. No resultado, mais pelo segundo tempo, o primeiro tempo bom também, mas mais pelo segundo. Acabou sendo injusto para o Botafogo? A gente lamenta muito o resultado, né? Eu acho que a gente merecia sair com tudo aquilo que o Botafogo fez durante todo o jogo, a gente merecia sair com resultado positivo, mas é futebol, né? O Bregatiano fez uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, praticamente toda a sua base que disputou o Paulista eles conseguiram manter e é uma característica de jogo muito forte essa jogada aérea deles, eles conseguiram fazer o gol logo no início do jogo, mas eu gostei muito da nossa equipe, a gente teve os jogadores para a primeira partida, uma equipe muito modificada como foi a nossa, muitos jogadores chegando, outros que já estavam no clube, mas não tinham muita oportunidade para jogar, a equipe praticamente toda a época modelada em relação ao Campeonato Paulista. Eu gostei muito da postura do nosso jogo, desde o início até o final do jogo. Naturalmente, no primeiro tempo a gente teve maior volume de jogo, mas a gente não estava conseguindo achar espaços na defesa do Bregatiano. No intervalo a gente fez algumas correções, abrimos um pouco o eleno para fazer a cobertura do Lucas Ventes, e soltamos um pouco mais o Lucas, lado esquerdo também a gente deu um pouco mais de liberdade para o Peri, aproximar junto com o Felipe e conseguimos fazer boas dobras nas laterais do campo. Depois colocamos o João, quase como o segundo atacante por dentro, movimentando, próximo do centroavante, do Caio e depois do Jay, e aí nós conseguimos envolver a equipe deles. Criamos boas situações, conseguimos o empate, poderia ter feito o segundo, o terceiro, assim como eles também, muito em cima da jogada característica deles, eles tiveram umas duas chances no final do jogo, mas eu acho que até os 35, 40 minutos por segundo tempo, o ponta-fogo foi muito forte. Depois até pelo pouco tempo, muitos atletas que há muito tempo que não jogam, que não jogam, no caso do Eric Pelenta há quase um ano sem jogar, o Felipe que estava no Paraná só treinando, o Caio Dantas também só treinando, entre outros, o Peri ficou três meses praticamente, o time sentiu um pouquinho, até pela questão de trocou muito o jogo, mas de um modo geral eu tenho certeza que a gente tem muito a evoluir dentro da competição, talvez vamos oscilar um pouco aí até a quarta, quinta rodada, mas eu tenho até batido muito isso nas entrevistas, mas eu tenho certeza que se a gente conseguir manter essa postura que a gente apresentou aqui hoje na maioria dos jogos, nós temos tudo para fazer uma boa competição. Com certeza. Fondé, falando um pouco mais do jogo, a nossa fome, desde o começo do primeiro tempo, a jogada saia muito, sempre que os seus jogadores que tentavam fechavam para o meio do campo, e isso aí facilitava a vida das áreas do Coralantino. No segundo tempo que você passou, esperando um pouco mais as peradas do campo, as jogadas de fundo, e isso começou a acontecer mais. Por que não aconteceu isso também no primeiro tempo? porque é natural do futebol a gente imagina o jogo de uma forma e as vezes de repente ele acontece de outra cabe a gente fazer essas observações e ajustar ainda bem que a gente conseguiu ajustar isso no intervalo do jogo mas vai muito também em cima da característica dos jogadores o Lucas Mendes é um lateral agressivo e foi o primeiro jogo dele naturalmente o cara vai sentir um pouco o jogo como que o jogo está se desenhando e vai ganhando confiança aos poucos assim como o Peri também ficou muito tempo parado ele não ia conseguir ter agressividade nos 90 minutos e a característica dos jogadores o Cafu e o Felipe eles são mais meia atacantes do que atacantes em si então eles tem sim essa característica de em algum momento fechar nós conseguimos corrigir isso no intervalo e de uma certa forma fica aí uma situação para a gente trabalhar caso a gente venha enfrentar equipes como o Gragantino jogou aqui de uma maneira muito fechada Léo, quanto a alteração do Guilherme Garret pelo meu show foi uma opção tática mesmo técnica ou por algum cansaço do meio capista do Botafogo eu queria que você falasse também sobre o ataca o homem gol do Botafogo se você está satisfeito para o restante do campeonato com o Jay e com o Lucas Dantas ou espera mais alguém aí para ajudar eles Caio Dantas na verdade Bom, o Guilherme Garret é um jogador que movimenta muito o tempo inteiro procura criar espaço e é um jogador que tem profundidade e o Gragantino não estava oferecendo esse tipo de jogada o Tio já tem uma característica diferente é um jogador que aproxima mais do centroavante já tem drible a gente precisava também esse tipo de situação ali haja visto que o Gragantino se fechou muito e neutralizando bastante as jogadas as ultrapassagens e a gente precisava do drible por isso a entrada do Tio mas é um jogador de extrema qualidade e é interessante que os dois tem características diferentes acho que são dois atletas que vão nos ajudar muito aí ao longo da competição em relação ao centroavante o Jay é o jogador que estava conosco aqui no Paulista teve aquela situação dele de definição seria continuar ou não se acertar o clube acabou ficando parado os 15 dias o Jay que naturalmente vai ser o titular da equipe nesse início a continuidade vai depender do aproveitamento dele o Caio é um atleta que vem ao longo do Paulista sempre trabalhando forte treinando bem foi questão mesmo de ter o Bruno Moraes num momento muito bom no início da competição o Jay também sempre quando entrando entrando bem acabou o Caio não tendo oportunidade mas é um jogador que eu mostro muito acho que pode nos ajudar bastante e ainda tem a possibilidade da vida de mais um atacante muito provavelmente a direção vai passar para vocês no início da semana está chegando mais um atleta para essa posição aí creio eu que a gente trazendo mais um atacante de velocidade de perada a gente tem um elenco definido para esse início de competição não fechado boa noite falar um pouco sobre os jogadores que estrearam o Lucas Mendes foi uma surpresa boa uma ótima válvula de escape pelo lado do campo aflansou muito bem pelo jogador que apoiou bastante e ajudou o Botafogo nos momentos ofensivos o Caio também surpreendeu de forma positiva ganhando várias disputas no ataque teve a oportunidade de marcar quando a bola chegou porque foram poucas situações em que a bola chegou para ele e o Guilherme Garri queria que você falasse um pouquinho desses jogadores que apesar de estarem estreia no Botafogo fizeram boas atuações e o que você espera desses jogadores para a sequência do campeonato é natural a primeira partida gera um pouco de ansiedade nos atletas então mesmo sendo atletas já com uma certa rodagem em alguns momentos acaba tomando a decisão talvez não muito correta mas assim eu acho que para o primeiro jogo da equipe onde a gente modificou muito a gente conseguiu fazer um jogo coletivo bom o que de uma certa forma ajudou também nessas boas atuações individuais principalmente dos atletas que você citou mas tivemos também mesmo já estando no elenco o Évio Teleno também fazendo uma boa participação dentro do jogo o Felipe Augusto também porém um pouco mais marcado o Bragantino fechou muito aquele espaço pelo lado esquerdo depois a gente trouxe ele um pouco para o lado direito para jogar o pé invertido ali conseguimos criar duas jogadas com ele e o Lucas e o próprio Everton aproximando ali eu acho que para o primeiro jogo de uma certa forma agradou bastante é claro que dentro daquilo que a gente pensa nós queremos evoluir ainda mais ao longo da competição e precisamos evoluir isso é fato mas é algo que vai acontecer de uma forma agradativa no Campeonato Paulista a gente observou que diversas vezes você jogava uma equipe um pouco mais ofensiva em casa e um pouco mais defensiva entre aspas fora nesse primeiro jogo foi uma equipe bastante ofensiva inclusive as alterações mesmo com o cansaço de alguns jogadores também foram para buscar a vitória esse Botafogo ofensivo é o que a gente pode esperar para essa CLC ou você ainda vai analisar melhor nessa linha que você vê nesse Botafogo que para mim foi bastante difícil a expectativa nossa é de sempre propor o jogo principalmente pela característica dos atletas nós não temos jogadores de velocidade para fazer um jogo de transição a ideia é sempre de acabar um pouco mais à frente e propor o jogo independente de jogar em casa ou fora de casa naturalmente quando você sai para jogar às vezes não é que você recua às vezes o adversário também tem que propor o jogo então depende muito de como vai se encaixar as peças ali dentro da partida mas nós vamos sempre possível tentar jogar de uma forma com a marcação em linha alta com uma boa circulação de bola e nós não vamos fugir muito dessa característica não é algo que a gente vai tentar desenvolver mas é claro que tudo isso é um processo que tem início, meio enfim então não vai ser de uma hora para outra que vai sair perfeito nós conseguimos fazer um bom jogo mas tem bastante coisa tem bastante atletas ainda para estrear creio eu que a gente ao longo da competição nós vamos evoluir quando eu tenho encerrado minha parte a gente falou bastante sobre atitudes porque elas realmente existem e eu queria abordar os defeitos a bola aérea foram duas mais incisivas e as duas a bola entrou na segunda também pedido então foi validada e a primeira a gente notou que o marco o sábio defensivo marcou a bola e esqueceu o menino cabeçou praticamente na entrada da área é uma questão que preocupa ou foi casual a circunstância de jogo isso é natural de uma equipe em formação a gente a gente pegar no campeonato paulista nós fizemos 14 jogos nós sofremos um gol de bola parada então mas na pré-temporada a gente chegou a sofrer gol de bola parada então a gente foi algo que a gente foi trabalhando foi desenvolvendo e nós perdemos atletas o Nylon que é um jogador que espera essa bola um jogador muito forte na bola aérea e também temos que dar o mérito para o adversário que tem essa jogada que vocês sabem disso uma jogada muito forte às vezes de repente entra também a qualidade do adversário fez vários gols para o campeonato paulista se não me engano 6 ou 7 gols de bola aérea inclusive foi para o Corinthians nas quartas de final mas é claro que é algo que a gente vai procurar trabalhar realmente nos deixou um pouco preocupados mas eu acho que é muita virtude do adversário de ter essa jogada forte mas nós vamos trabalhar isso simplesmente para fazer as correções no próximo jogo o que você já viu hoje você experimentou vai manter a mesma base ou o que você já experimentou já seria suficiente para trocar um pouco contigo ou até mesmo esperar essa de novo nós temos como se diz até o jogo sábado nós vamos ter um tempo razoável primeiro para fazer a recuperação depois trabalhar a equipe e viajar uma das viagens mais desgastantes que tem na competição praticamente na quinta-feira a gente vai ficar viajando o dia todo mas tem que aportar a questão do treinamento a ideia é manter essa base que atuou hoje até com que ela dê uma resposta positiva mas nós vamos ter a disposição mais atletas então vamos saber quem nós vamos ter à disposição e também analisar o adversário amanhã tem o jogo tem o confronto deles com o Iabá já observamos essa semana que eles fizeram o jogo da Copa Verde contra o Atlético do Espírito Santo então em cima do adversário a gente pode ser de uma partida para outra a gente modifica uma, duas talvez no máximo três peças eu não posso ficar mudando muito até porque a gente precisa nesse momento repetir a equipe o básico para que a gente possa dar esse usamento para ela com a entrada do Tchou você ganhou muito mais em qualidade mas perde um pouquinho mobilidade porque o Adriano carrega o jogador carrega a bola e também puxa muito, muito o contra-ataque o Tchou já vai estar mais inteiro já vai estar mais em condições você vê bem os dois jogados juntos? são características diferentes como você já citou mas dependendo do jogo do adversário tem possibilidade jogador de qualidade sempre a gente vai procurar colocar em campo para dar aqueles que estiverem se apresentando melhor é claro que tem que ter um casamento ali tem que funcionar mas é algo que não teve nem tempo de colocar em prática em treinamento o Carrega chegou semana passada fez o primeiro jogo do treino o Tchou chegou essa semana no início teve uma torção de torno de tempo fez um treino e foi para o jogo é um jogador de extrema qualidade muito bem formado no Atlético inteiro já tem uma rodagem boa ainda no futebol brasileiro em vários clubes vai depender muito da que o campo vai mostrar para a gente se pode ser que os dois joguem juntos ou pela característica diferente pode ser que a gente possa utilizar uma partida uma outra partida outra para até mesmo dentro do jogo como aconteceu hoje jogar o tempo com um e o outro com o outro Léo, no campo para a Paulista foram apenas 12 jogos na primeira fase já nesse campeonato brasileiro são os outros jogos e os jogos apenas dos dez de semana isso dá uma tranquilidade maior para você poder trabalhar na equipe também? ajuda muda bastante você ter a semana inteira para trabalhar principalmente que vai ser uma equipe que vai em construção uma equipe que a gente conseguiu o clube conseguiu manter um bom número de atletas mas ao mesmo tempo outros saíram e teve a chegada de novos jogadores então a gente vai passar por um processo ainda de correção então é importante você ter a semana aberta e essa semana agora ela vai ser um pouco quebrada porque a gente volta na segunda para fazer o trabalho de recuperação a gente vai ter a terça e a quarta para trabalhar mais forte na quinta praticamente vamos viajar o dia inteiro na sexta já é véspera de jogo não dá para forçar tanto mas a partir da outra semana a gente já passa a ter uma semana mais completa para a gente fazer esses treinamentos não resta dúvida que eu acho que na sequência da competição com essas semanas cheias a tendência e assim eu espero que a gente possa evoluir bastante já falam o sistema defensivo você citou a perda do Nailon que foi um jogador que foi muito bem no campeonato paulista hoje o Carlos Henrique entrou na posição que a posição de origem dele foi muito bem a partir de hoje o Carlos Henrique ele é zagueiro do elenco de ponta-fogo ou a versatilidade dele ainda será uma coisa a ser explorada a ideia é aproveitar o Carlos na posição dele como zagueiro agora nada impede até por ele conseguir fazer aí a lateral talvez o volante mas ainda é fixar ele como zagueiro até porque eu enxergo nele um futuro muito interessante um jogador que se posiciona bem tem velocidade bom centro de cobertura uma boa saída de bola uma boa construção de jogo na saída de bola eu acho que penso eu que é um jogador que tem um futuro muito bacana e a ideia é tentar trabalhar com ele realmente como zagueiro hoje nós temos aí um bom número de zagueiros agora é questão de tempo para ele se readaptar a essa posição apesar que no campeonato paulista ele conseguiu fazer dois jogos um inteiro contra o São Peitano e depois contra o Santos que é o eletrologo no início fez um jogo como zagueiro de segurança na lateral mas aquele lateral que passando um pouco mais trabalhando a linha de quadro defensivo ali na marcação mas eu enxergo ele como zagueiro obrigado tchau 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 tchau